Olá pessoal, Merci da NB Eletrônica, o André Taranto, ele quer saber como é que ele faz para tirar as placas do monitor Dell, no caso esse aqui é o U2312, então eu vou mostrar aqui, e é praticamente os outros é quase a mesma forma de abrir, primeiro você vai tirar esses parafusos daqui, os quatro que tem nessa parte, tirando os parafusos fora, você vai virar o monitor, começando sempre por essa parte de cima, não começa aqui por baixo não, você vira ele aqui, começa ele aqui e faz um leve, puxando ele para cá sem forçar a tela, só dando uma viradinha nele de leve, até ele dar um estalo, ele deu um estalo e soltou aqui, bem no meio, aí você vem aqui, contando aqui os dois dedos, você vai abrindo, contando os dois, três dedos e vem abrindo, quando chegar aqui nessa ponta, você para, aí começa aqui nesse meio, ó, já soltou lá a ponta, se você forçar na ponta, você pode quebrar a moldura, e aqui é a mesma coisa, tá vendo, bem, tem uns que tem que fazer uma forcinha, tá, agora sim você vem aqui embaixo, mas não puxa, a hora que você soltar, não puxa ele, porque tem um flat aqui, ó, tá bom, aí você põe de volta ele assim, só apoia, vira ele, sem fazer força agora, aí é só puxar a tampa para cima, aí você tem, lembra do que eu falei da, você tem essas partes aqui, né, bom, agora aqui, aqui, ó, o que você tem que marcar, se você tiver a cabeça igual a minha, bate uma foto, você tem que pegar uma pinça, alguma coisa de ponta, esse aqui não, esse aqui você pressiona e puxa ele, ó, esse aí você pressiona aqui, né, e puxa, nesse caso aqui, ó, você dá um toquinho, ó, ele é encaixado, vai devagar, não puxa de uma vez, que não você arranca ele fora aqui, aí eu soltei, então o contato para cima, mas observa aí, coloca um pano embaixo, tá, para não riscar, eu, aqui, ó, como aqui é uma borracha, tá protegido, ó, nesse caso aqui, ó, eu não consigo tirar esse lado, então tudo bem, eu venho aqui e solto essa parte aqui agora, pressiono e puxo, esse aqui, ó, vai estar grudado aqui, então você vai ter que descolar isso aqui, para poder puxar, tá, vai estar grudado aqui, você puxa, soltou, aí você, com as duas mãos, você aperta um lado e o outro, ó, e puxa para trás, beleza? Agora aqui, você pode soltar aqui, ó, você pode soltar esse conector aqui, ó, dá uma apertadinha do lado aqui, ó, e solta o conector, soltou, agora você consegue levantar, né, depois soltar os alumínios dois aqui, ó, a fita adesiva, aí você consegue virar e ter acesso às placas, agora é só desparafusar um, dois, parafusos, nesse caso, né, dois parafusos e aqui é uma, o encaixe, nessa placa tem um parafuso mais esses dois aqui, ó, esses quatro aqui, né, soltou, beleza, aqui na placa fonte tem mais um atrás aqui, que é o dissipador, então você precisa soltar ele também, soltando ele, você está com a placa na mão, eu vou fazer aqui o da placa fonte aqui, ó, são só dois, mais o que está aqui atrás, ó, aí é só tirar o encaixe aqui, ó, tá vendo, tem um encaixe aqui, empurra ele para trás, empurra ele para trás, pronto, já teve acesso a retirar a placa, só vai sair se você soltar o soquete, então soltar essa placa junto, aí vem a hora que tem que soltar esses parafusos, beleza? Então, André, eu parei por aqui, que já deu para explicar direitinho como você vai tirar, tá bom? Bom, para fechar é o seguinte, já que eu encaixei é tudo que você fez, ao contrário, né, parafusa a placa no lugar, parafusa os negócios no lugar, encaixa lá, encaixa de volta aqui, encaixou tudo, ó, encaixa o botãozinho aqui do lado, encaixou tudo, pega aqui, pode deixar meio soltinho aqui, tá? Tem a fita aqui, mas se ela não prender, quem prende é a tampa, ó, encaixa aqui, tem o encaixe certo aqui, né, encaixa direitinho, aí encaixa esse lado primeiro, pronto, aí você vem, vê se aqui está certo, né, enfia uma pontinha de chave de fenda, alguma coisa, vê se está certinho aqui nos parafusos, aí é só dar uma apertadinha, onde ele dá essas estalinhas, que já fechou, aí você levanta ele e fecha o restante aqui, ó, tá vendo? Só apertar, fechou, tá novo, é isso aí, então era só esse aqui, terminou, fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.